Admilson Galhardo será mantido no cargo de vereador de Foz do Iguaçu. A decisão foi tomada em plenário após a apresentação do relatório final feito pela comissão processante, composta pelos vereadores Edivaldo Alcântara, João Morales e Anice Gazaui. Foram realizadas duas votações para apreciar as denúncias de suposta rachadinha envolvendo assessores parlamentares e nomeação de assessor fantasma. Em ambas, o resultado foi de nove votos favoráveis e seis contrários. Apesar da maioria dos parlamentares ter acompanhado o relatório da comissão, nestes casos é necessário o apoio de dois terços dos legisladores para a medida ser aprovada, conforme estabelecido no Decreto 201, barra 67. O processo foi agora arquivado.